E aqueles que Cristo salva, Karina, ele vai guardá-los, vai preservá-los, vai sustentá-los. A gente precisava crer mais nisso também, né? Muita gente tem medo da provisão, né? Sim, eu vejo isso, que muitas pessoas às vezes deixam de entregar a vida e vão entregando um pouquinho, um pouquinho, vão testando para ver como que Deus reage com medo, sendo que devia ser o oposto. Eu fui muito radical também, as pessoas também me julgaram muito, mas eu tinha sido tão intensa em tudo na minha vida também, que eu me propus a fazer, então eu acho que eu fui na mesma intensidade. E eu vejo quão maravilhoso é, se pudesse dar mais ainda, eu daria. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu tenho esse sentimento de um alerta para as pessoas, as pessoas vão convidar, Ah, mas eu vou ter que deixar de beber? Mas eu vou ter que deixar? Eu falei, olha, quando você se aproximar de Cristo, quando você se aproximar e ter a presença dEle, você sentir o que é isso de fato, é aquilo que você falou, não vou querer outra coisa. A gente não sente falta, porque é algo incomparável, não dá para pôr na mesma balança. E quando você falou da intensidade, eu creio, gente, que nosso Deus não merece menos do que isso, menos que todo o nosso ser. Deus não nos quer pelas metades, espírito, corpo e alma. E você falou, o mesmo pensamento, se eu servir as trevas com toda essa intensidade, agora eu não vou servir o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que por mim morreu. Tudo que eu puder fazer por ele ainda é pouco, comparado ao que ele fez por mim. Agora, quanto a Deus nos guardar, nos suprir, para que o medo? Romanos diz, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O que Paulo está te dizendo é assim, ó, se Deus fez o mais difícil, que é dar o filho, não vai fazer o mais fácil agora, que é dar emprego, saúde, roupa. Então é confiar nesse Deus, nesse pai amoroso. Minha caminhada cristã, quando eu me converti, eu posso dizer que eu entrei com a mão na frente e outra atrás, sem nada, até porque o pecado consumiu tudo que eu tinha. Você já estava trabalhando nessa época? Eu estava, mas estava bem ruim, bem fracassado e bem, enfim, mas com dificuldade, com dívidas, com problemas, enfim, meu Deus. Mas fui para a igreja e entreguei tudo. Eu queria Cristo, não me importava o custo que eu ia ter, mas eu fui vendo a fidelidade de Deus. Eu me lembro de um texto que mais me marcou no início, buscar o Senhor e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu decidi acreditar nesse texto e eu fui vendo o Senhor acrescentando. E hoje me tornei um pastor, um escritor, marido, pai de filhos maravilhosos, meu Deus, sem nunca ter precisado dar ênfase nisso, em riqueza, em fama, nada disso. É como se Deus dissesse, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. E eu tenho visto isso a cada dia, a provisão de Deus, o amor de Deus a cada dia. E depois da conversão, qual foi o momento de deserto que o Senhor passou? Porque sempre há aquele momento de provação, né? Em cada etapa, não é um momento, mas que vem à sua mente, que foi mais difícil, que você teve que perseverar mais. Sim, todo cristão genuíno vai passar por provações. Eu até preguei isso domingo e nossa igreja disse, irmãos, não tente evitar a provação, ela virá. Aguenta a filha. Sim, aprenda como lidar, como passar, né? Mas de tantas que eu poderia dizer, foram as perseguições que eu sofri. E até é interessante falar um pouco disso, porque quem me conhece e me segue, sabe que eu tenho uma veia mais enérgica. Eu tenho algumas pregações agressivas, né? Aí as pessoas perguntam às vezes, pastor Paulo, mas por que o senhor grita daquele jeito? Por que o senhor às vezes denuncia? E é bom ter uma oportunidade de falar. A gente entende que Deus dividiu ministérios. Você vê em Efésios 5, evangelista, pastor, apóstolo, mestre, doutor, e assim por diante. Você vê no Antigo Testamento, Deus enviando os profetas. Você vê apóstolos como João, que diz, filhinhos. E você vê João Batista, que não usou tanto filhinhos. Quem era mais de Deus? Tanto um quanto o outro, mas eram funções diferentes. Então, Deus levantou João Batista, porque estava havendo ali na época uma hipocrisia, uma religiosidade morta. E ele levantou João Batista para denunciar. E o senhor diz, os de nascido de mulher não tem ninguém maior que João Batista. Então, eu gostaria que às vezes as pessoas entendessem o meu chamado. Eu tenho chamado às vezes de denunciar o erro. Nós temos que falar do amor, temos que falar do evangelho. A maioria das minhas pregações são do evangelho. É que muita gente gosta de fazer esses recortezinhos polêmicos. Mas às vezes o senhor me leva a denunciar o pecado, a denunciar os excessos, que você sabe muito bem que tem. Muita gente aproveita da fé dos incautos, dos humildes. E isso, às vezes, vai gerar um pouco de perseguição. Então, teve momentos assim na minha vida que essas perseguições machucam, porque você é caluniado, você é chamado do que você não fez. E nessas horas, só o senhor Jesus para nos amparar. O senhor Jesus mostrar o seu amor e dizer que você está no caminho, continue. E eu me lembro que uma das maneiras de eu lidar com isso, no momento em que eu estava bem abatido, foi quando eu conheci o Dr. Joel Bick, que, segundo o Paul Walsh, é o último puritano. É uma gracinha esse homem. Ele vem muito à nossa igreja. Se um dia eu puder até combinar um podcast com ele aqui, eu consigo fazer a coisa. É um doce de pessoa. É uma das figuras mais graciosas que eu conheci na minha vida. E quando estávamos pregando em uma conferência juntos, e eu passando por esse processo de perseguição, essa coisa toda, ele, conversando com ele no jantar, e desabafei um pouco com ele. Ele pegou no meu braço e, com o olhar, com a voz paternal, disse, Paulo, quando Deus usa muito um homem ou uma mulher, ele vai fazer dele mil pedaços. Fique em paz. Você está no caminho assim. Aquilo me deu um alívio, me deu, porque às vezes você pensa, não, vai ser só mar de rosas. Não é que a gente sabe que não é. Mas quando acontece com a gente, a gente vai dar tudo certo, as portas vão se abrir, todo mundo vai gostar de você. Não, não vai. Você vai ter oposição. Aliás, quando você se destaca muito, você vai ter oposição. E aquilo me confortou, dizendo, não, esse é o caminho. Deixa Deus me lapidar, me quebrar, quebrar meu orgulho, me deixar humilde, mostrar que é Ele que tem que receber a glória e não eu. Então, isso tudo serviu para me purificar. Então, você também, com certeza, por ter tido tanto destaque, tanto antes como agora, e está levando, assim, multidões para a fé, com certeza também tem algum tipo de retaliação. Com certeza. Chama atenção também, tanto do... Mas é o que o senhor falou. A importância da gente ter intimidade, de fato, não estar ali só de aparência, não estar ali só porque é uma vitrine, porque é rede social, ou porque dá o ibope. Quando a gente realmente tem uma intimidade, o senhor, ele nos conforta e ele nos ensina o que ele quer para aquele momento. Eu tive momentos que ele falou, olha, fica em silêncio agora. Teve momentos que ele falou, não, mesmo todo mundo jogando pedra e falando, você vai falar. E ele me deu força e ânimo para eu falar e continuar falando, bloqueei comentários, porque eu falo, mesmo que queiram jogar pedras, vão ter que continuar ouvindo. Então, o senhor, ele vai nos lapidando e direcionando para cada momento. E ele falava para mim também, vai, você vai continuar. Não, você está certa. Então, é essa paz que ele nos dá no secreto que faz a gente permanecer. E os testemunhos também, né? Sim, sim. E com certeza também deve ter mostrado isso para você, porque isso também é para provar onde está o nosso coração. Se está de fato nele. Se a gente vai continuar ou desistir pelo que estão falando. Sim, ou vai mudar a mensagem. Porque eu tenho pessoas conhecidas, assim, que vieram do mundo artístico também, começaram a falar do evangelho e falaram, ai, estou perdendo seguidor, eu estou, não está dando, não estou sendo bem recebida, eu acho que não é isso. Eu falo, você tem no seu íntimo a certeza que a tua missão é essa, então não importa. E comigo foi assim, no começo eu perdi muito seguidor, eu perdi muito. As pessoas, antes que vêm elogiar, começaram a falar mal, ah, está doida, está isso, está aquilo. A imprensa que eu era amada por todas elas, só deram notícias ruins. E o que aconteceu? Eu permaneci e as pessoas foram se achegando. E foram se achegando e o Senhor foi colocando pessoas de Deus no meu caminho, me alertando, me amparando em oração, sabe? E me alertando e falando, Karina, fica firme, é isso mesmo, isso era esperado. Então o cuidado de Deus, para quem está ali nos pés dele todo dia, não tem igual. Então é isso que faz a gente permanecer agora até a eternidade.